Uma problemática que aumentou em tempos da pandemia. Uma prática que, para além de ser crime, coloca em risco a sua vida. É catarafe a habilidade. A qualquer momento é pôr bufo em minerisco, buzo de equipamento em minerisco. É com o caminho que as pessoas devem escolher, até porque tem outra opção. Roubo de energia elétrica é crime e pode roubar a vida às pessoas. Mas mesmo com a sensibilização e também com vários acontecimentos trágicos, esta prática ainda é bem visível, sobretudo na capital do país. Esta prática acontece com mais intensidade na maior ilha do país. Até março de 2020, a ilha de Santiago tinha uma perda de 35,6% e atualmente tem uma perda na ordem de 36,7%, com maior incidência na cidade da praia. Nos nossos balanços trimestrais que não está fazendo, e de acordo com o balanço energético que não está fazendo, não tive senão claro que em 2020 não teve aumento de perda, principalmente na ilha de Santiago, a volta de 1,3%, não teve aumento de perda. E não cabe também, mas se fica a nossa ação no último trimestre do ano, entre outubro e novembro, por exemplo, não cabe para que se fica a nossa ação, com vista à redução daquela percentagem, que não verifica, mas teve aumento, maiormente entre mês de maio até mês de setembro. Na localidade da Alto da Glória, aqui na cidade da praia, as pessoas que cometem este delito dizem não terem outra alternativa. Ele nunca tem luz, é luz frutalho, é fio riva de chão, é pio, crianças, é situação de péssimo. Aquela situação ali é nada bom, ele tem um monte de risco, mesmo, amor, ele tem um monte de fio que está ficando riva de chão, ele tem um monte de menino, mas pronto, nós é coitado de letra que se faz, não é um jeito para pôr aí um coitado de luz. O elétron seria aberto para a energia de forma segura e sustentável. Nessa época da pandemia, esta prática aumentou não só nas zonas periféricas, mas também nos pontos centrais da cidade. Um aumento que piora a situação de energia no país, que já convive com os impactos econômicos do custo de energia elétrica, porque, para além de agarritar riscos de acidentes graves para a população, também prejudica o consumidor final, pois este desvio pode refletir nas tarifas de energia. A hora que a nota fala de 37% daquilo que a Bota produz, que a Bota comercializa, é algo pesado. 37% daquilo que a Bota produz 100%, quer dizer que a Bota consegue comercializar, 63%, e 37% do que a Bota consegue comercializar, que é 37%, e tem impacto a nível do país, há vários níveis. Só para o FLAN, roubo em si, que tem várias consequências, a nível da estabilidade do sistema de energia. A hora que a pessoa se rouba, esta cria instabilidade na rede, esta perturba o normal fornecimento de energia a outras pessoas, esta pode provocar fenômenos na rede que acaba para queimar outros clientes de césar eletrodomésticos, e também com a qualidade de energia que chega na casa das pessoas, e também esta acaba para traduzir na tarifa, que podia ser mais barato. Em caso de acidente por conta desta prática, a Proteção Civil deixa algumas orientações para salvamento de vítimas de choques elétricos, que podem evitar que a descarga seja fatal ou deixa sequelas. Nós, aconselhamento que no Tensado te deixa sempre de que, nas situações de que as pessoas não têm experiência, eles têm que chamar rapidamente bombeiros, bombeiros municipais. Se porventura as pessoas tiverem que, eventualmente, se têm causa e morte imediata, que as pessoas tenham condições de atuar e conseguem fazer aquele salvamento em segurança, desde que tenha materiais apropriados, nomeadamente luvas próprias para aquela, que te permitirem uma intervenção rápida para mitigar aquele risco, e desde que haja salvaguardado aquelas condições de segurança ali, que as pessoas podem intervém, mas não conseguindo ou não tendo conhecimento, no TAPELA-SAMP para as suas autoridades, nomeadamente serviços municipais de proteção civil, mais concretamente bombeiros, que é uma força que se está atalhada para esse tipo de resposta. De acordo com o balanço energético da distribuidora de energia elétrica do país, verificou-se, em 2020, que em algumas ilhas, nomeadamente Maio e Santo Antão, houve uma redução em termos de perdas de energia diferente da Ilha de Santiago, pois, segundo estas dados, o que se perde com o roubo de energia na Ilha de Santiago equivale a um ano de fornecimento de eletricidade em São Vicente. Obrigado.